Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Pode mandar também pelo nosso WhatsApp Que é 98451 98451 6352 98451 6352 É o nosso WhatsApp Você manda a pergunta pra cá Escreve a pergunta ou grava, né? Aí vai aparecer bonitinho na televisão ali É só usar o celular na horizontal, tá bem? Estamos combinados assim, então vamos lá. Podem perguntar. Direito de família é o tema do programa de hoje. E eu vou conversar aqui, com muito prazer, com a doutora Delma Silveira Ibias, que é a pessoa que todas as semanas vem aqui responder sobre direito de família. Doutora Delma, boa noite. Prazer em ter ela conosco. Boa noite, Machado. Prazer é todo meu estar aqui novamente. E nós temos, doutora Delma, já para o mês que vem, é já anunciado aqui. Vamos aproveitar rapidinho para falar no nosso nono congresso, décimo nono ou nono? Nono, nono congresso. Nono congresso do Mercosul. Direito de família. Isso, é um congresso já tradicional, está na nona edição. Congresso do Mercosul de Direito de Família, do Instituto Brasileiro de Direito de Família, sessão Rio Grande do Sul, que se realizará nos dias 26 e 27 de maio. No Hotel Serra Azul, em Gramado. E nós estamos trazendo sempre, a gente prima por escolher um naipe do mais elevado de palestrantes de todo o Brasil. Então, são os nomes da mais alta cúpula do direito de família, sucessões. Estarão em Gramado. E tem a possibilidade de apresentação de trabalhos científicos e tudo mais. Então, entrem no nosso site lá, Congresso IBDFAN, e vejam todas as informações, porque vai estar bem legal. Todos os operadores de direito não podem perder esse congresso. Esse é um congresso realizado pelo IBDFAN. Pelo IBDFAN Rio Grande do Sul. Perfeito. Então, vamos lá. Vamos às perguntas, que o tempo é curto e a gente tem muita pergunta chegando aqui. Nós vamos aproveitar para explorar um pouco a doutora Delma aqui no nosso programa. Tem um telespectador que pede para não ser identificado. Ele diz que ele é acasado oficialmente. Só que há muito tempo, embora eles morem na mesma casa, maritalmente eles não vivem. Eles não têm uma convivência de marido e mulher. Tanto que ele tem uma namorada que agora está grávida. Só que a mulher dele disse que, quando essa criança nascer, ele não vai poder registrá-la porque ele é casado. Então, ele quer saber, doutora Delma Solvera, a EBSI, ele pode ou não pode registrar essa criança. Ele não só pode, é um espectador que não se identificou, né? Ele não só pode como deve. E essa é obrigação do pai e é um direito do filho. Então, não temos mais essa tarja que nós tínhamos, que era uma tarja muito pejorativa. Isso perdurou já por muitos anos. Com a nossa Constituição de 1988, todas essas diferenciações foram excluídas do nosso mundo e já era muito tempo de fazer isso. Então, deve sim registrar. Não tem mais qualquer designação. Não vai ser seu filho sim. Não só registrar, como criar, dar afeto, amor e carinho. Pode, inclusive, colocar o nome. Sim, não só pode como deve. Deve. Perfeito. Deve. É um direito que a criança tem. Nosso telespectador aí, como a doutora Delma esclareceu. Então, vamos providenciar. Deixa a criança nascer e vamos registrar direitinho. O Paulo, que mora aqui na cidade de Canoas, ele disse que se separou da companheira dele com quem ele vivia há algum tempo. Agora, ela quer vender a casa onde eles moravam, mas ela quer vender com urgência. Só que ele constatou que o preço está muito baixo porque o mercado realmente está em baixa. Então, ele quer saber o seguinte. Ele quer esperar um pouco mais e quer saber se ela pode, sozinha, vender a casa sem a participação dele. Pois é. Aí ele está dizendo que é companheiro, né? Então, vamos deduzir que estejamos falando de uma união estável. Bom, em tese, a união estável, todos os bens adquiridos durante a união de forma onerosa, divide-se igualitariamente quando dá separação, porque atribui-se a comunhão parcial de bens, nesses casos. Só que ele deve tomar um cuidado, sim, porque, como ele diz assim, que é companheiro, então, às vezes acontece de os bens ficarem em nome de um só. Então, se lá no registro de imóveis estiver somente no nome da companheira, ela pode alienar, vender, locar, enfim, sem que ele fique sabendo, né? Então, ele deve ficar atento. Mas o máximo correto é ingressar com uma ação de dissolução de união estável, se for consensual, pode fazer até extrajudicial no cartório, né? E aí fica descrito que esse bem é dos dois, que está à venda, e que é com essa crise que assola todo o país, né? Às vezes é melhor aguardar um pouco, porque os dois acabam perdendo, né? É verdade. Não precisa ter, não está muito fácil hoje, então, de repente, ou às vezes, o melhor é esperar um pouco. O Orlando, que mora no bairro Sarandia, aqui em Porto Alegre, ele disse que foi adotado quando ele era criança. Era bem pequenininho, foi recém-nascido, foi adotado. Agora, o Orlando vai ser pai também. E ele tem uma vontade muito grande de conhecer, de saber quem são os verdadeiros pais dele. Ele quer saber se ele pode fazer isso e como é que ele deve fazer isso, doutora Adel. Olha, senhor Orlando, aí é uma questão que é mais uma questão fática, social, do que jurídica. Porque ele vai ter que buscar no antepassado lá, com vizinhos, com alguns parentes, com conhecidos, talvez nas santas casas, onde foi o nascimento, ele vai ter que fazer uma investigação. Muitas vezes, até contratar um detetive para descobrir. Porque se a pessoa não tem, nem um familiar nos traz esses dados, esses indícios, fica difícil de descobrir, né? Porque no momento que ele saiba quem são os pais biológicos ou os parentes, enfim, pode se ingressar com uma ação e aí vai ser feito um exame de DNA, enfim, tem todo um procedimento que pode se enxergar a essa conclusão, a esse resultado. Mas esses indícios é ele que tem que levar. Isso aí é mais social do que jurídico. Então, eu recomendo que ele procure um assistente social nesses órgãos, às universidades, na própria nossa Defensoria Pública do Estado, por que as assistentes sociais vão saber poder lhe indicar esses indícios? Como é que ele vai fazer essa pesquisa, então? É, às vezes a pessoa quer saber apenas por saber, por conhecer os pais. Sim, é natural que aconteça. Não tem interesse em outro que não seja ou apenas conhecer os pais, é verdade. A telespectadora Ana Maria quer saber o seguinte, ela manda dizer aqui que ela é solteira, sem filhos e sem pais. Ela só tem, parece que, irmãos. Ela tem algumas propriedades imobiliárias e gostaria de saber se ela pode deixar um desses imóveis para um afiliado dela que não é parente. Bom, a nossa telespectadora Ana Maria pode sim, porque a ordem da vocação hereditária são os descendentes que são os filhos, os ascendentes que são os pais e o conge ou companheiro. Como ela foge de todas as regras, ela já nos dá as informações aí, então não tem pai, não tem marido, não tem companheiro. Então, ela pode dispor da totalidade do patrimônio dela, ou através de doação, através de testamento, como ela achar melhor. E ela pode sim, então, aí ela fala um bem, pode deixar, não tem problema nenhum, ela pode fazer isso através de uma escritura de doação, se quiser reservar os frutos para ela, pode, mas pode fazer também através de testamento. E não só esse bem como ela refere, como todo o patrimônio dela ela pode dispor. Como ela não tem, então, herdeiros necessários, então não tem por que ela fazer a reserva de 50%. Ela pode fazer, então, a destinação de todo o patrimônio que ela amealhou durante a vida dela. E essa ação tem que ser feita em cartório, com advogado, como é que tem que ser? Sim, ela pode fazer o testamento, pode fazer a escritura de doação, ela deve se orientar, sempre consultar um advogado, porque ela pode fazer isso administrativamente, através de um cartório, e todas as duas situações, tanto a doação quanto o testamento, mas deve ser acompanhado de advogado. E aí também ela vai ter todas as informações corretas, precisas, e às vezes até ampliar mais um pouco essas informações, porque às vezes as pessoas têm um pensamento e não têm conhecimento de todas as possibilidades que existem. Então, é recomendável que ela consulte um profissional para que lhe dê todas as linhas indicativas corretamente. Perfeito. O nosso tempo é curto, mas a gente conseguiu, de certa maneira, atender os telespectadores que telefonaram, que escreveram para cá para saber sobre direito de família. Quero agradecer muito a presença da doutora Adelma Silveira Ibias, que mais uma vez abrilhantou esse programa. Muito obrigado, doutora Adelma. Volte sempre. Não tem de que, a gente está sempre à disposição. Amanhã nós não estaremos aqui, claro, amanhã é feriado, mas segunda-feira a gente volta com o Direito do Consumidor. Muito obrigado, um bom fim de semana a todos, bom feriado, boa noite e até lá. Bom feriado, boa noite e até lá. Bom feriado, boa noite e até lá.